By the Flow Network! Começamos, hein, Rimarão? Olha só, hein? Chegamos, hein? Caraca, é a Ed Birdz? Oh, não acredito que os caras fizeram uma animação dentro do Minecraft, velho. Olha, olha, perfeita ela caindo, hein? Ok, hein? Finalmente, galera, chegou a minha carta pra Hogwarts. Uou! Chegamos então, hein, Rimaro? Caraca, velho, tamo no mundo do Harry Potter, velho. Tá nesse quarto bonito, hein? Tem até xadrez ali na sua cômoda. É, então, mas isso aqui não é o quarto do Harry, não, viu, velho? Porque no filme o Harry mora debaixo de uma escada, cara. Nossa, mas muito bonito, velho. Olha quanto detalhe tem o mapa. Tem um bonitão, até se vaza bonita. Olha, mano, tem todos os quartos. Olha, acho que dá pra subir ali em cima. Caraca, tem um banheirão aqui, velho. E essa privadona aqui, hein? Tá, ok, não é por aqui. Cara, que fantástico, velho. Esse daqui é o tio dele. Então vamos lá, pessoal. Primeiro objetivo, chegou a minha carta pra Hogwarts. E tem ali, ó, investigue a carta. Ok, vamos abrir a nossa carta, velho. Hogwarts School of Witchers and Wizards. Temos o prazer de informar que você foi aceito na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Tá bom, chegou a nossa carta. Legal demais, velho. Vou dar uma olhada aqui nos meus equipamentos pra ver o que nós temos aqui com a gente, rimara. Ó, eu tenho aqui uma mochila. Dentro da minha mochila tem a carta. É engraçado que fala que eu guardei ela dentro da minha mochila, mas eu tô vendo ela ali no chão, né, mano? Tá ali. Tem a nossa carta pra Hogwarts, tem aqui a lista de itens que a gente precisa. E nós temos aqui sete tickets, velho, pra poder usar o metrô de Hogwarts, né? Olha só, uma nova quest, velho. Nós precisamos ir para o Beco Diagonal, velho. E é seguindo essa rua aqui, hein? Caraca, meu futuro começou, hein, rimarão? Vou embora dessa vila. Olha, cara, o ônibus, velho. Você pode viajar para Londres utilizando esse ônibus. Cara, oh. Tá maneiro, hein, velho? Tá igualzinho, mano. Três andares. Vamos falar aqui com esse velho aqui, hein, mano? Bem-vindo ao Knight Bus, velho. Ônibus do Guerreiro. Um ônibus de transporte para os bruxos e magos, velho. Aí, fomos, 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 fomos. Ligou, ligou, ligou. Estamos indo para Caldeirão Furado. Nossa, chegamos, rimarão. Caraca, velho. É aqui mesmo, hein? Nossa, mano. Olha, tem um cara até ali no jornal ali do outro lado, hein, velho. Eu tenho que vir aqui no Caldeirão Furado. Vamos ver o que a gente precisa fazer. E a gente precisa encontrar a entrada para o Beco Diagonal, galera. Bom, se eu não me engano, o Beco Diagonal deve ser vindo para... Peraí, tem mais uns itens aqui. Acho que eu peguei uns chocolates ali, velho. Olha, é o Hagrid. E aí, Hagrid, tudo bem, cara? Como que eu faço para entrar no Beco Diagonal? Olá. Você está procurando a entrada para o Beco Diagonal? Sim, Hagrid. Eu preciso comprar meus itens para a escola. Ah, você é um novo estudante em Hogwarts. Deixa eu introduzir você nisso. Eu sou o não sei o que, Hagrid, o cuidador das chaves. Valeu, Hagrid. Eu não imaginei que você poderia me ajudar com isso. Ok, rimarão. Ele falou então que para entrar no Beco Diagonal, nós precisamos encontrar o tijolo bem aqui nessa parede. Opa, 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 opa. Tem alguma coisa aqui bem diferente, hein. Isso parece que está maior, né? E eu vou apertar isso aqui, hein. Aí. Olha, olha, ele está entrando, velho. O que você fez, Fih? Caraca, velho. Olha que maneiro, mano. A entrada para o Beco Diagonal abriu. Meu Deus do céu do meu... A parede de tijolos. Opa! Aí sim, hein, mano. Eita. Nossa, velho. Vou falar com vocês, hein. Esse Beco Diagonal está bonito, hein. É. Olha o banco, mano. Uau, que fantástico, velho. Eu acho que a gente vai precisar falar com eles, né? Ok. Vamos para o banco. Olha que maneiro. Se a gente explorar pelo mundo, nós podemos encontrar baús com moedas e alguns outros itens. Ok, velho. Vamos entrar aqui no banco. Ver se a gente consegue algum dinheiro, velho. Vamos ter que falar com esse aqui, hein. Salve, carinha. Você pode me ajudar? Qual é a sua senha? Cara, eu preciso de dinheiro para comprar meus itens da escola. Ok. Aqui, você tem 250 galeões. Bom, eu gostaria de pegar as moedas da minha herança. Pode pegar e comprar seus materiais para a escola. Valeu, velho. Ajudou demais. Uh, pronto, hein, Maru. Consegui, velho. Peguei o dinheiro da minha herança. Deixa eu até ver se está realmente ainda na mochila aqui, hein, velho. Ó, 261 reais aqui. Eu tenho duas cervejas amanteigadas, tenho queijo. Eu tenho um daqueles sapos de chocolate também, cara. Será que dá para comer isso, velho? Mas, beleza. Vamos seguindo aqui porque agora nós precisamos encontrar a casa das varinhas, velho. É, aqui tem um livro. Deixa eu ver aqui no nosso livro The Quest o que a gente precisa fazer. Exatamente, ó. A gente precisa comprar a nossa varinha. Logo em seguida, nós precisamos comprar os nossos livros da escola. E depois, nós temos que comprar os nossos uniformes, velho. Nice. Então, vamos começar pela varinha. Vamos pelo mais legal de todos. Cara, ó. Já tem aqui, hein, velho. Ô, falar com você, hein, filho. Eu já fui num desse aqui na vida real e comprei uma para mim, velho. Ah, eu também, hein. Olha lá, fabricante de varinha. Opa! Salve! É esse velho mesmo, mano. Esse velho que dá varinha. Ô, falar com você, hein. Que vontade de puxar uma caixinha dessa daqui e tirar uma varinha daqui de dentro, hein. É verdade, só varinha bonita. Mas vamos falar com esse cara aqui, hein, velho. Como eu posso ajudar você? Eu quero comprar uma varinha. Você precisa de uma varinha? Sem problemas. Vamos escolher a melhor de todas. E lembre-se, a varinha escolhe o bruxo. Mas antes, você pode me ajudar? Encontre três caixas verdes de varinhas pra mim. Ah, legal. Deixe comigo. Ok, mano. Então, o primeiro passo é encontrar três caixas verdes de varinha. E eu já encontrei uma primeira aqui. Já que é a varinha que escolhe o bruxo. Já encontrei uma aqui do lado. Será que vai ter alguma aqui atrás, mano? Olha, tem dinheiro aqui, hein, Marão? Ah, mas esse dinheiro não é do véio, não? Ah, e tava aqui e peguei mais sete, mano. Bom, por aqui não tô vendo nenhuma. Nosso lugar é muito grande. Vamos tentar subir aqui, velho. Olha, cheio de item aqui que dá pra gente poder comprar também. Quem sabe no futuro, né? Opa! Pera aí, Marão. Tô vendo alguma coisa ali, hein. Aqui na cantola. Escondidinho aqui, ó. Do lado aqui da ampulheta. Peguei a segunda. Legal. Boa, falta só mais uma, mano. Será que tava naquele porão lá embaixo, lá? Ó, ali, ó. Achei, ó. Caraca, o véio fez questão de esconder aqui em cima, hein. Aí, ó. Vamos falar lá com o nosso Garrick Ollivander. Eu achei que estaria alguma lá dentro daquele porão. Fala, meu amigo. Peguei. Consegui encontrar as três varinhas que precisavam. Obrigado por me ajudar. As varinhas têm vários tipos diferentes. Algumas são feitas com fênixos, unicórnios e até dragões. Impressionante, não? Uau, e combina mesmo, hein, Marão? Caraca, velho. Olha isso, mano. Já tô com a minha varinha mágica. Agora sim, você já tá prestes a ser um bruxo já, filho. Ainda não, Marão. Agora nós precisamos comprar mais duas coisas, que são os uniformes e também os livros, velho. Exatamente, ó. Ó, deixa eu só usar aqui minha varinha. Ah, olha aí, Marão. Já tô começando a fazer os meus primeiros poderes, hein, velho. A essência tá aí já. Só falta executar. Então, agora a gente precisa treinar um pouco mais, velho. Tá, vamos agora comprar o que? Os livros, velho? É, você precisa ir na Floreios e Borrões. É o nome dela, velho. Floreios e Borrões. É bem aqui do lado. Eu acho que é... É uma Herbologia mais pra frente, será? Ah, aqui, ó. Aí, eu florei. Eu achei de livro, aí mesmo. Nossa, já vamos buscar os livros que a gente precisa aqui, hein. Será que a gente vai ter que sair pegando? Fala, cara, é com você mesmo que eu preciso falar. Eu preciso aumentar os meus poderes. Então, tô precisando de alguns livros novos. Eita, Marão, tem um cara ali lendo no fundo, hein, velho. Então? Olha lá, velho. Tá adquirindo conhecimento, né? É o livrão dele. Tá, ok. Vamos falar aqui com o nosso amigo. Bem-vindo a Floreios e Borrões. Como eu posso ajudar você? Legal, eu preciso comprar os meus livros da escola. Ah, perfeito. Posso te ajudar com isso. Aqui estão os seus livros. Ok, vamos comprar os livros de Hogwarts. Olha só, velho, tem Fantastic Beasts. É um aqui, velho. É de criaturas, né? Que legal. Vou comprar esse. Olha só, mano, tem outro aqui. É Standard Book of Spells, velho. Esse é o de feitiços, hein, rapaz. Então vamos com esse aqui também. Próximo livro. Uau, olha isso. Esse daqui é de poções, mano. Nossa, livro de como fazer poções em avançado. Nice. Já vamos levar ele também porque vai nos ajudar. Nossa, as forças escuras. Tá maluco, velho. Rapaz, isso aí é pra você se defender do mal. É bom conhecer um pouco de todas as coisas, mano. Olha, um guia de transfiguração, velho. Caraca. Isso é maneiro, hein. Isso é legal. Nossa, rimarão. E tem o último aqui, mas acho que já tem todos os livros que eu precisava, velho. Valeu, cara. Consegui. Me ajudou muito com os livros que eu peguei aqui. Nossa, rimarão. Vamos ver o que é esse livro desse cara aí tá lendo, hein. Ó, tá estudando, hein, filho. Show de bola, hein, mano. Agora você já tem quase tudo, né? É, quase. Porque agora falta só o nosso uniforme, mano. Pra ir pra Hogwarts não adianta ter varinha e livros se você não tá bem vestido, né? Não tá bem trajado pra escola. Então, é aqui, velho. Vamos comprar os uniformes, mano. Hum, essa parte é boa, hein. Uau, cara. Olha aqui, velho. Os tipos de uniforme, mano. Que bonito. Covinal, velho. Grifinória. Lufa, lufa. Faltou só o de Sonserina, hein, velho. Mas você vai ter que comprar um neutro, né? Porque você não sabe de onde você é ainda. Boa, boa. Vamos falar aqui com ela. Bem-vindo à loja da Madame Malkins. Posso ajudar você? Eu preciso comprar meus uniformes da escola. Perfeito. Aqui você vai encontrar os mais variados uniformes. Fica à vontade. Legal, rimarão. Hora de comprar meus uniformes, mano. Deixa eu ver aqui, velho. Hum, eu acho que o primeiro que eu vou ter que comprar é esse house robe, velho. Tá bom. Essa é a vestimenta longa, né? É a vestimenta longa, exato. Cara, 50 reais, mano. Já mandei pra dentro. Ah, ok. Agora nós vamos precisar do cachecol também. Sabendo que ele é cor neutra, né? Ou a gente pode escolher, mano, o suspensório ou uma calça com cinto, velho. Hum, cara, eu vou com uma calça com cinto, velho. É, coloquei. Nice. Acho que comprei todos os que precisavam, velho. Nossa, será que já dá pra equipar, rimarão? É, eu quero ver como que você ficou com esse uniforme aí. Tentar equipar eles aqui. Nossa, tá aqui, velho. Olha isso. Vou colocar. Equipei, mano. Uou. Coloquei o longo. Nice. Vamos colocar agora o nosso cachecol também. Olha só. Nossa, mano. Já que vai estar bem frio lá em Londres. E vamos colocar por último a calça, velho. Com cinto. Rapaz, agora você tá transformando. Você tá outra pessoa agora. Ó, Rimaro. Já tô com a minha varinha. Já tô com os livros. Tô totalmente preparado pra ir pra Hogwarts. Inclusive, nossa próxima missão é ir pra plataforma 934. Uai. Temos que dar um jeito de ir pra lá. Deixa eu ver onde que é o caminho. Bora, Rimaro. Vamos dar um fora daqui, velho. Eu tenho que sair agora do beco, hein. Será que eu tô sabendo abrir aqui de novo? Aqui, ó. O tijolinho tá daquele jeito, hein, mano. Olha só, mano. A porta abrindo, cara. Uau. Fantástico. Isso é mágico de verdade, hein. Não, o Harry James ainda tá aí, mano. Ok. Vamos dar um fora daqui. Do beco diagonal. Caldeirão furado. Oi, vassoura. Licença. É por causa disso aqui que é o nome do lugar, velho. Tá. Será que pra ir pra plataforma 934, eu vou de... De ônibus, velho. Você pode ir ao ônibus ou pode ir a pé, mas... Não sei se você conhece essa cidade aí, não, né. Ah, acho que é legal. Vamos testar esse uniforme novo, já que eu tô todo estiloso. Acho que é nada melhor do que ir andando. Uau, aqui é muito bonito, velho. Que lugar fantástico. Olha, descobrimos o Big Ben, mano. Ah, caramba. Ô, filho, se eu soubesse que era tão longe assim, vou ser sincero. Eu tinha pego aquele ônibus, hein. Busão, eu ia cair bem agora, hein. Pera aí. Só dando uma olhada, a gente tá pro caminho certo, ó. Tem uma placa que tá apontando que é pra lá. King's Cross. É desse lado aqui, hein. É, velho, esse lugar aqui é lindo, mano. Que fantástico, velho. É, tamo chegando, Rimarão. É aqui mesmo, hein. Mas que bonito, hein. Ô, filho, vou passar pela catraca aqui, hein. Já que tá aberto a catraca. Uau, chegamos, mano. Legal. Olha, o pessoal tá indo trabalhar, velho. Todo mundo. Agora nós temos que encontrar um jeito de chegar à plataforma 9 3 quartos, velho. Cara, eu vou pular aqui rapidão nesse trilho. Esse daqui é a plataforma 10, Rimaro. Ó, a plataforma 9. Ó, ok. Ai, cara, ó. Tamo quase, hein, mano. Plataforma 9 também aqui. Olha. Peraí, tem uma galera reunida aqui, hein, Marão. Tem uma família aqui, ó. Olha, velho. É o Rune, velho. E aí, cara? É a família dele. Todo mundo ruivão, hein. Todo mundo ruivão, hein. Bonito essa família. Da Grifinória, todo mundo. E aí, pessoal? É... Eu já tô trajado já pra ir pra Hogwarts, então deixa que eu vou na frente. Bom, Rimaro, como eu vi nos filmes, é só a gente ir correndo. Uuuu! Passamos, velho. Cara, que fantástico, mano. Nossa. Olha o trem aqui, velho. Que lindo. Ó, a plataforma. 9,3,4, velho. Bom... Rapaz, deve ter um, né? Ah, já achou. Já achei. Oxi, mas tem... É, tem mais gente aqui, velho, ó. Pô, mas o que mais tem é lugar vazio, velho. Tá chegando. Acho que você chegou cedo. Vou ir aqui, hein, Marão. Nessa meio que em quem. E o trem tá partindo, mano. Roma Hogwarts. E chegamos em Hogwarts. Nossa. Cara, essa viagem foi fantástica, velho. Nossa, olha, tem bastante gente. Os malão da galera, velho. Pô, a galera trouxe mesmo. Nós precisamos falar com o Harry, velho. Será que eu consigo passar pro outro lado, velho? Abrindo aqui a porta. Olha aí, Marão, que lindo esse lugar. Olha o Hagrid aqui, velho. Olha o Hagrid aí, eu fico. E aí, Hagrid? Cara, conseguimos. Obrigado pela ajuda pra entrar no Beco Diagonal. E chegamos agora em Hogwarts. Os alunos do primeiro ano vão pra escola de barco, fio. Coisa chique, hein? Oi, a coruja. Oi, mano, vazou. Caraca, primeiro dia de aula, Himaro. Nossa, que lugar fantástico, mano. Opa, valeu, Hagrid. Caraca, é nesse barquinho aqui que a gente vai, mano. Já parece chique. Olha o povo lá no barco já. Tem uns caras no barco, ó. É verdade, eles estão indo no barco da... Será que eu vou lá naquele outro barco? Não sei, não. É, eu não vou nesse sozinho aqui não, velho. Já me levou. Tá me levando o barco adentro, velho. Bem-vindo a Hogwarts. Vamos indo andando até o castelo. Valeu, Hagrid. Foi uma boa viagem. E aí, pessoal? Tudo bem? Vejo vocês lá dentro, hein? Primeiro dia de aula, hein, galera. Tô chegando. Meu pai, chegando. Oi, tamanho desse castelo, velho. Bom, então a primeira missão é andar para o castelo. Ok, realmente o castelo. Mas esse escado aí é pra matar mesmo, né? Não, tamanho desse escado. Pô, o castelo é grande, hein? Ó, o pessoal já tá todo mundo preparado aqui pra escola. Olha aí, mano. Tem aquele bicho ali, velho. Os elfos, né, mano? Os elfos, velho. É. E aí, pessoal? Ah, eles que tão carregando as malas da galera, velho. Rapaz, ó. Que dá bina, imagina. Uou. Tá começando, hein? Caraca, entramos, hein? Tá cheio de gente já, velho. Esse lugar é clássico das velas flutuantes, hein, velho? É, o salão principal. Ó, ok. Marão, vamos lá. Chapéu, hora do chapéu seletor. Vamos ver em qual casa. Autêntico, é melhor que seja lufa-lufa. Eu falei, cara. Lufa-lufa também não tá ruim, velho. Ó, 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 ó. Nossa, mano, a cerimônia aqui tá como, hein? Agora nós temos que ir pro nosso quarto, velho. Deixa eu falar ali com ele, mano. Ah, aqui é o líder de lufa-lufa. E aí, cara, tranquilo? Olha que legal, Rimaro. E agora, mano, o meu cachecol mudou de cor, velho. Tá amarelo, de lufa-lufa. Ih, você tá bonito agora, hein? Tá igual os outros, ó. Que legal. Ih, então. Não, agora nós temos que falar com os gêmeos, porque eu acho que eles vão nos dar o mapa do maroto, hein, velho. É, olha só, Rimaro. Consegui, velho. O mapa do maroto tá comigo. Agora vai ficar mais fácil, né, se você localizar aí na escola. Aqui tem, ó, o lufa-lufa, o quarto de lufa-lufa, velho. Vou pra lá. Tá, vamos ver como é que é. Nossa, mano. Tô viajando pro quarto de lufa-lufa. Uau! Nossa senhora, velho. Cara, que quarto lindo, mano. Olha só, velho. Parece uma fraternidade aqui dentro mesmo, hein, velho. Que legal, velho. Cheio de planta, né? Esse povo gosta de planta. É, Rimaro, muito bonito aqui o nosso quarto da fraternidade, mas tá na hora da gente ir pra nossa primeira aula, velho. Eita, tô ansioso, hein, pra ver. Quero conhecer. Será que pelo mapa do maroto eu consigo, velho? Salão. Vamos pra lá. Eu vou ir pro salão. Acho que de lá dá pra gente ir mais fácil, né? Teleporta mais fácil e aqui pra ir pra sala de aula. Ó, é só ir seguindo pra cá, mano. O castelo é bonito, hein? Imagina estudar num castelo desse. Uau! Rimaro! Olha, velho. É aquelas escadas que mexem com vários quadros. Tem placas aí atrás de você. Uou, louco? Aonde? Na direita ali, ó. Aí, ó. Dá pra você saber onde é a sala. Grifinória, mano. O grande salão. É, não é definitivamente nenhum desses lugares. Não, aqui tem algumas coisas, velho. Ah, ok. Primeiro dia de aula. Hora de conhecer a nossa sala. Uau! Que salão bonita. Ok, descobrimos uma sala nova. E aí, professor? Rapaz, o professor é um pequenininho também. Caraca, será que a gente vai aprender aqui e fazer o Vingar de Leviosa, mano? Vamos ver, né? O que vai ensinar a noite? Vingar de Leviosa. Ah, Lumos. Vai ser a primeira. Ah, feitiço da luz. Aham. É o feitiço pra iluminar lugares escuros, cara. Mano, tem estudante pra caramba nessa sala, hein, velho. Tá abelma, mano. Ó, ele mostrou, hein, Rimaro. São cinco lugares que nós temos que ir, hein? Pegou, Lumos. Deixa com o pai, velho. Ei, mano, eu vou ter que dar aula pra esse cara aqui, né, Rimaro? Vou ter que fazer isso, velho. Ah, tá. Lumos, né? Nossa primeira aula. Nossa primeira aula. Vamos ver aqui. Já deixar ela pronta. Ela ilumina lugares escuros. Ainda tá claro por aqui. Um, dois, três. Funcionou. Ah, ok. Você lembra mais ou menos como é que era o labirinto, mano? Não lembro. Você tem que... Eu só sei que você tem que procurar cinco estrelas aí, mano. Deixa comigo, velho. Vou achar todas. Aqui... Opa, primeira. Primeiroca, beleza. Já vi, já coletei e já vou voltar, mano. Aqui, ó. Vamos pegar esse... Quebrar esse caminho pra cá. Rapaz, meu cérebro já foi pro espaço. Aqui eu vou achar a segunda. Bem no canteco aqui, hein, mano. Olha. É uma grande, hein? Olha. Nossa. Opa. Tem dinheiro, mano. Ó. Eu jurei que ia ter uma escondida aqui, hein? Ó, mais dinheiro, hein, mano. Uou, mais cinco. Opa. Ó. Ah, a gente tá aqui, hein, velho. Então tá. Se a gente... Eu peguei uma... Provavelmente foi a lá do canto, mano. Foi a primeira. Então eu tenho que continuar descendo. Essa dali foi a primeira. Nossa, mano. O labirinto é muito grande. Nossa, eu nem sei. Na verdade, você tem que... Eu não sei, na real. Eu acho que tem que descendo. Mas é da esquerda ainda, não? Confia, confia. Opa. Segunda. Opa. Falei pra você, filho. Confia em mim. É isso, mano. É aqui mesmo, hein? Vamos seguindo. Uou. Peguei mais uma, velho. Nice. Boa, velho. Faltam duas. Olha, tem dinheiro aqui, velho. Boa. Nice. Opa. Mais uma, mano. Nice, velho. Agora sim. Falta só mais uma, cara. Não? Ó, achei, velho. É a última. Aê, mano. Pegamos. Uou. Agora nós temos que sair desse labirinto escuro, velho. Rapaz, você lembra a saída? Lembra. É só a gente fazer o caminho que a gente usou pra chegar aqui. Aí sim, hein? Ó, você ganhou 10 pontos pra Lufa-Lufa. Para. Aí. Conseguimos, velho. Vencemos o nosso primeiro desafio. Aprendemos o nosso... O nosso primeiro poder com a nossa varinha. A Luz. Será que eu consigo usar ela toda hora que eu quiser, mano? Eu acho que só no escuro, né? Ele falou, né? Só em lugares escuros. Uau, rimaram muito bom, velho. Adorei meu primeiro dia aqui em Hogwarts, cara. Foi incrível. Galera, se vocês gostaram também, deixa o joinha. Se inscreve no canal e me fala. Vocês encontraram os três autênticos escondidos pelo vídeo? Tá aqui a localização deles, ó. Olha.